Música Mostra uma das coisas mais impressionantes que tem aqui que você acha impressionante Na minha cidade ou na cidade? Eu não sei, me dou, aonde você quiser Uma coisa que você fala assim, cara, eu vou mostrar isso aqui pra você, você vai ficar doido As duas coisas, a primeira é a biblioteca de Atenas E a segunda é o Vale de Rorã As duas eu acho que você vai gostar bastante Aê, vamos lá Aí sim, olha só Aqui antigamente tinha uma construção que eu quebrei, eu disse que tinha muita reforma no início da live E bem aqui fica o sistema das caravanas, fica nessa plaquinha com o botão direito Isso, olha só, você foi teleportado Isso aqui digamos que é o sistema de teleporte terrestre do Império Assim como também os navios e zéperes também te levam pra gente pra outros locais Tá vendo que aqui ó, tem várias bandeiras, cada uma delas aqui são os Impérios Vindo aqui pra baixo tem os Ducados, ó Aqui tem os Ducados E mais aqui embaixo ainda tem outros locais do Império Cada plaquinha que a gente clica lá vai levar a gente pra algum local Olha o tanto, mano Sabe o que mais impressiona é o tanto de coisa, velho É muita coisa, é muita gente, é muita cidade, é muito tudo, velho Caraca, que loucura, cara São quatro anos de servidores, tipo, passam muita pessoa aqui, cara Como que alguém conseguiu programar tudo isso, velho E organizar desse jeito, velho Clica aqui ó, nessa cidadezinha bem aqui ó, essa primeira aqui ó, Darya Darya? É, essa aqui, clica aqui A gente vai pegar uma pessoa e ir pra Darya pra gente poder chegar lá em Atenas Ó Aqui é a cidade de Darya Vão ter que pegar o portal de Darya pra gente chegar no portal de Atenas Caraca Isso aqui também é construído pelo XPzinho Mas aqui ele tem ajuda também de outros players Do servidor do Waze também, especialmente Nossa senhora, olha o tamanho disso, velho Cara, é muito alto Olha, não, tem um bagulho lá atrás, ó Nossa, velho, olha isso Não, lá atrás não, lá em cima Olha isso, galera Tá na nuvem lá, tá vendo? Olha só, aqui em cima também tem um dos pontos turísticos do Império XP Redentor Bem lá em cima Nossa Olha lá o boneco lá em cima, galera É o XP Redentor Mano, amanhã eu vou pedir pra tirar eu lá do VDP Não vou mais jogar não, velho Como é que eu vou entrar pra construir depois de ver isso aqui? Eu não vou mais, não chega Você construiu bem demais, cara Eu vou pegar, vou botar uns mods de Industrial Craft lá Ficar assando minério que eu ganho mais Que nada, cara Você construiu demais também, que isso? Que isso? Eu que falo, velho Olha isso aí, mano Você tá maluco, velho Trabalhador convidado não saia dessa área Vixe, tem cheio de regra, mano Vai entrar no portal? Aham, entra no portalzão aqui E vamos chegar no corredor de Atenas Aqui na frente já Calma aí, então, quer dizer Então todos vocês estão no mesmo servidor, né? O servidor, o único servidor diferente que tá É o do Dan Aham, ó Não, eu também tenho de Liris Olha que corredor bonita do Elk Ah, mano Mas aí você me quebrou Eu falando que o cara Que o cara caprichou Esse aqui eu sei Esse aqui é o corredor do Elk É isso aí, velho Aí, galera Cara, eu Uma vez lá no Union No primeiro da temporada Eu e o meu parceiro lá Que jogava junto A gente falou que A gente inventou de criar um parque de diversões Tá ligado? E o nosso túnel do Nether, velho Ele tinha uma espiral Feita com bloco colorido Tá ligado? Então era uma espiral Que ela, tipo, rodava assim no túnel Assim, se olhava Se dava aquele efeito assim, sabe? Quer dizer A gente tentou dar aquele efeito Mas não ficou muito parecido Não, porque o túnel era muito pequenininho E no final Tinha um bicho Que a gente fez Tipo uma pantera cor-de-rosa Com a boca aberta Aí o trilho entrava Dentro da boca da pantera É, mas era o cara No forte, cara Que ali no VDP Os caras não me deixaram ainda Esse cara tá me segurando Olha que legal Aqui que é a cidade do Elcor Sim, sim É, ó Ele trabalha mais pra essa parte de cá E bem aqui Tem um Ah, ele ali? Ele ali? É o homem ali, ó Aqui é o homem ali, galera É o homem Ah, o Elcor que é Melhor linto do YouTube, galera Olha o Elcor do Nossa, a galera é muito BR Subindo em cima dos telhados Essa construçãozinha aqui O armazém do Elcor São três em um Olha só São três construções em uma só São três estruturas Olhando daqui Parece ser três Mas se a gente for subir ali São Olha, olhando daqui São uma construção Mas se a gente for subir ali São três construções Tem um pulo aqui do lado direito E tem um pulo do lado esquerdo E esse aqui aqui na frente Isso aqui parece uma catedral, velho Caraca, daquelas da Itália, velho Olha pra lá Olha pra baixo Olha pra baixo Tem que apreciar, velho Tem que olhar pra mais Agora vem seguindo pra cá Essa direçãozinha de cá Isso, corre pra cá Corre lá Agora, ó Vou guiar o house Agora vir aqui pra direita Isso, agora subi a escadinha Agora olha daqui Daqui pode olhar já Pra onde? Pra frente Pode olhar aqui já Pra frente, ó Isso aqui, ó A gente tá atrás O meu Deus Meu Deus Olha isso, galera Contemple, galera Contemple, cara Nossa, tô até Abaixando aqui Pagando Meu amigo do céu Aí é biblioteca de Atenas Tudo no survival Tudo 100% survival É o que eu fiz Humanamente impossível Em uns 20 episódios Mais ou menos É mais que dá Pô, agora você falou Eu falei Mostra uma coisa surpreendente E olha Cara, é brabo, mano O Elcor, galera Quem não sabe Tá lá no VDP também, galera Tá fazendo uma casa Do lado do Carlin Não sei se vocês viram Mas, cara E qual é a outra construção Que você falou Que é impressionante? A outra é em outro servidor Aqui é a estrada Essas estradas aqui Ligam todos os impérios É quase todos Poucos não tem Essas estradas aqui Mas essas estradas Ligam todos os impérios E aqui na frente É Rorã Ali que é o primeiro império A capital de todos os impérios É o império de Rorã Isso aqui eu falei Que você ia gostar Nossa, calma Que agora que carregou Meu Deus Do nada surgiu Um bagulhão gigante Aqui, mano Olha aqui na pontinha Olha aqui na pontinha Mais pontinha Aqui é o pequeno vale Aqui é a menor parte do vale A parte pequenininha aqui Mas tem uma parte Que vai até a bedrock E tipo São mais de 100 chunks Pra frente Você vai ver aqui na frente já E como? Como ele cavou isso, velho? Ah, isso aqui Foi com o jogo dos instintos Até vira e mexe Fazer uma live Com os instintos aqui Ah, e a galera Ah, isso aqui É verdade Eu vi isso aqui uma vez, mano Eu vi um vídeo dele Falando sobre isso aqui Verdade, cara Nossa Eu vi derrubar Que vontade de jogar O do vale Não, não faça isso Não Aqui é a parte Que não tá construída Pra cada cidade Mas olha só Aqui que começa o vale, ó Esse vale aqui Você não vai nem conseguir Carregar ele Não vai nem conseguir Tão grande que ele é Teria que tipo Voar por ele de elytra E colocar os chunks E mais de 30 Por ele Talvez muito mais que isso Caraca, velho Toma aqui elytra Vou com a minha elytra Enquanto isso Não, não Vou acabar morrendo Vou acabar estragando tudo Não, tá ótimo Não, não Que isso Relaxa Pode pegar aqui, rapaz Aqui, ó Toma aqui, toma aqui Elytra Foguetão Vai, filhão Pera aí Pega aí Cara, eu vou morrer Vou perder essa elytra Pula aqui então Se pular aqui É fácil de pegar Pula aqui, ó Pular e apertar espaço Aí Não, eu já fui já Tô querendo ver esse Esse Ah, não Esse aqui eu vi no vídeo Pode crer É das duas estátuas, cara Olha que lindo, galera O gigante do vale Caraca, o bagulho nem Nossa senhora, velho Meu Deus Quanto tempo ele levou Pra fazer todas essas coisas aqui? Ó, o tempo Esse vale aqui Eu acho que se não me engano Já tá aqui Há mais de uns dois, três anos Deve ser uns três anos Que tá trabalhando aqui Cara, olha aqui, ó Esse castelo aqui Tudo da Rick, cara Esse castelo foi todo Ele fez também Tudo 100% survival Olha esse aqui, galera Olha esse aí, galera Até agora, cara Não teve um alagado, velho Muito bom Ah, então Que bom, cara Aí sim Caraca, que lindo E é tudo na tonalidade vermelha, né? Ele coloca muito vermelho Sim, sim A bandolha de rorão É vermelho e preto Que nem o Flamengo É isso aí, pô É esse aqui que eu vi, ó Aqui é o antigo estoque dele Aqui já quebrou tudo E vai quebrar isso aqui tudo ainda Mas aqui é a antiga parte do estoque Ó, cola nessa portinha de cá Aqui vai ter uma parte Que você vai gostar, eu acho Ó, Raus Vai poder sentar no trono de um imperador Onde ele? Bem aqui, ó Aqui é o trono Bem aqui, ó Aqui é o trono da Rick Caraca, que foda, velho Isso, isso Cheio de bicho aqui Aí, foi Boa Ó o trono, galera Não, vou tirar uma foto aqui, mano Desculpa Ah, moleque Pega nós Ai, sim Aí, Dan Desculpa Mas eu não tive como Mano Que da hora, velho Aqui agora Pra cá tem um acesso Mas esse acesso vai ser muito lagado Você quer ver um acesso incrível Mas porém lagado? Tem essa também O acesso vai ser, tipo, muito incrível Mas vai ser lagado Nunca é um acesso mais tranquilo e mais lagado Ah, vamos nos dois Vamos nos dois Então, vamos vir aqui, ó Esse aqui Esse aqui faz as pessoas chorarem Mas vale a pena Mas vai fazer as pessoas talvez chorar um cadinho Vamos ver É Vamos lá Aqui Aonde que era, não? Cai Deixa eu lembrar onde que era Acho que era bem aqui, ó Por aqui Por aqui Meu Deus, eu caí, mano Calma aí Dá uma bloca aqui Eu subi Meu Deus Meu Deus Aí, pronto Beleza Ó, tinha escadinha aqui atrás Ah, não, mas essa escada não vai lá embaixo, não Ó, porque aqui é o elevador do The Hick Eu tenho que fazer o elevador pra vir pra cá Me deram um tapão, meu Ai, gordo, maldito Onde é que eu pulo aqui, meu Deus Não, pula, não, pula Pelo amor de Deus Senão, senão vai morrer aí, ó O elevador vai subir aí Vai subir o elevador Tá subindo Elevador, galera Vai vendo isso aqui É que nem se eu tropeçar Você tá andando na rua e eu tropeço Mano, eu fui ter ele a portada pra dentro do sistema do The Hick Onde que eu tô? Mano, eu caí dentro do sistema de radio estrola do The Hick E não tem como eu sair Eu tô preso, eu tô lá Peraí, eu gostei de ser o 2 que tentar voltar Não, porque é parada Peraí, eu acho que eu vou me matar Depois eu vou ter que voltar aí Senão eu vou morrer Eu tô quase caindo também, meu Eita, pega O elevador subiu? Tá descendo Tá descendo com vocês? Nossa senhora Pode tentar voltar aí Calma, calma, calma É meio doido, é meio bagulho É meio perigoso, velho Aí eu consegui sair Mas tem alguns que já vem aqui de forma automática Por exemplo, aqui já vem todas as variáveis de pedra Aqui já vem todas as variáveis de quartzo De tijolinho E vai assim por blocos Às vezes alguns são itens e tudo mais Cara, isso aqui vai muita redstone Que loucura é essa, velho Aqui, galera Tem o bloquinho embaixo, ó Mostrando Ó, e até você vir aqui, ó E tirar o item Vai vir aqui e vai repor o próprio item Não sei se vai ser o próprio item Mas vai repor com um item de variável de pedra Ó, por exemplo E da onde tá vindo isso? O quê? Da onde tá vindo esses itens? Ah, vem de tipo desses baúzinhos aqui, ó São tudo... Tem um baú mestre aqui Por aqui por cima Só esses baúzinhos aqui em cima Ele está com item no baú E esse baú fica armazenado Nesses baúzinhos aqui de cima Aí quando eu tiro algum item daqui O próprio baú daqui de cima Que tá com os itens Vem aqui e repõe Que loucura, velho Que coisa absurda, velho Não, e antes disso, ó O Renan tá lembrando aqui Pra passar no bueiro A gente esqueceu Pode falar, galera O pessoal tá com vergonha Como é que você não se perde aqui, cara? É, a gente vai se perder provavelmente Mas peraí Bem aqui Aqui em cima é toda a praça Tem uma ter bem biblioteca bem aqui O que é esse trilho aí? O que é que traz aqui? Ah, isso aqui é o sistema de villager do Danrique Traz os villager lá de um bioma da montanha Que passa pra cá, ó E chega até no castelo dele Que cara Esses caras são muito loucos, cara Que coisa absurda, bicho Meu Deus do céu, velho Aqui vai dar em cima da praça Como vê, também o bueiro do São Paulo Você falou do Vinicius, cara Aqui também Aqui em cima foi onde o Vinicius foi entrevistado Aqui é a biblioteca do Danrique Então, aqui é uma das partes mais incríveis Que eu vi, cara Que ele tem um sistema que ele É aqui mesmo É tipo que tem um Que dropa bem aqui Nessa drop door bem aqui E tipo, abre todas as drop doors dos villagers É, então Foi isso aqui que eu vi A última vez que eu vi o vídeo dele Eu falei Caraca, que negócio louco, cara Que ele fez aqui Tem todos os villagers Com todos os encantamentos certinhos Tem todas as coisas separadinhas Caraca, velho Foi isso aqui que eu vi A última vez que eu vi no vídeo dele Nos últimos vídeos que eu vi Olha que da hora, velho Olha isso, cara Olha o tamanho disso por dentro Meu amigo E bem aqui em cima é o Wip News O Wip News é tipo como se fosse Jornal do Império A Wip News fica bem aqui apresentando E aqui fica os convidados Ó, o Vinicius sentou Com o bumbum bem aqui, ó Desfregou o bumbum bem aqui Caraca, que da hora, velho Bom, eu acho que agora Assim, cobrimos esse pedaço aqui Que eu queria ver, cara Eu não tava sabendo falar pra você Mano, que lugar incrível Olha isso, cara Valeu, muito obrigado, Raul Boa live aí, todo mundo aí, cara Boa live Boa live, cara Valeu, valeu mesmo De forma formal Foi uma grande honra Valeu, muito obrigado, galera Valeu, valeu